Em reunião do Colegiado de Inspetores Adjuntos, Inspetores e Subinspetores da Capital e Interior, nesta terça-feira, dia 30 de maio, houve exposição de esclarecimentos sobre os impactos reais da reforma da Previdência contida na PEC 287-2016. Durante o evento, foi explanado que a medida afeta toda a categoria policial. Também foi tratado no evento o andamento das tratativas com o Governo do Estado sobre a pauta de reivindicações apresentada pelo Sindipal-MG, além dos detalhes do projeto de readequação de salários das carreiras da PCMG. O presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Denilson Martins, defendeu a importância do encontro e suas tratativas. Reserve em si um caráter de organização, de padronização dos procedimentos. É uma informação direta que nós estamos passando aqui para os nossos filiados, para os nossos coordenados, para as instâncias de chefia intermediária, como os inspetores adjuntos, os inspetores regionais, os sub-inspetores. E é importante contar também com membros da administração superior da Polícia. Hoje esteve presente aqui o chefe da Polícia Civil, o doutor João Tassilho, o doutor Márcio Lobato, que é o superintendente-geral, o doutor Ana Cláudia Perri, que é a diretora da Cadepol, o doutor Antônio Alvarenga, que é o conselheiro delegado assistente, do Branco, que é o Adailson, nosso inspetor-geral de Escrivães, e, é claro, de quem coordenou as reuniões aqui hoje, que é o inspetor William Braga. De a nossa parte do Sindipol, ficamos felizes de ver essa abertura da administração da Polícia, em ceder esse espaço para que possamos dialogar diretamente com os nossos policiais, porque é uma instância organizacional, é um espaço organizativo, que a gente toma decisões importantes e que a gente comunica com a nossa base. Então, saio daqui motivado, espero que nas articulações agora vindouras contra a reforma da Previdência, contra essas medidas do Governo Federal, nós possamos ter uma interlocução melhor e a gente tenha uma resposta, uma devolutiva melhor da categoria em participar mais. Também presente no encontro do colegiado, o superintendente de investigação e polícia judiciária Márcio Lobato explicou o objetivo e as expectativas do debate. Pela necessidade de alinhamento, sobretudo de ações nossas da superintendência de investigações e polícia judiciária, que tem o comando da parte operacional da polícia, é importante, no meu caso, por ter assumido decentemente, passar algumas ideias de mostrar o quanto a superintendência está aberta a ouvir, ouvir a base, não se constrói de cima para baixo, mas de baixo para cima, temos que ouvir a nossa base para implementarmos ideias, trazerem os policiais ideias que possam ser elaboradas em conjunto com a administração, objetivando, evidentemente, o fortalecimento da polícia civil e prestar um bom serviço à sociedade. Para Antônio Carlos de Alvarenga, delegado assistente da PCMG, o momento enfrentado pelos servidores diante das reformas do Governo Federal deve ser de união da categoria a favor dos direitos já garantidos. Há temas muito importantes para toda a polícia civil, não só para o grupo que aqui esteve hoje, mas falamos de questões que o Conselho Superior da Polícia Civil está trabalhando, está enfrentando, para que possamos manter os direitos já conquistados, a exemplo da discussão sobre o andamento dessa famigerada reforma da Previdência, a PEC 287. E estamos unidos, juntos, contra qualquer tentativa de retirar, não só de nós policiais civis, mas de todos os trabalhadores do Brasil, direitos já consagrados na Constituição e que não pode ser reformada para atender interesses corporativos. O inspetor-geral de investigação, William de Oliveira Braga, agradeceu a explanação feita pelo Sindipo MG em relação às reformas do Governo Federal e seus prejuízos à categoria Polícia Civil. Eu tenho que agradecer a chefia da polícia, a doutora Perri e todos os membros do Conselho por essa oportunidade de estarmos presentes e reunidos com os inspetores e subspetores e com a presença de alguns delegados e até alguns colegas aposentados. Isso engrandece cada vez a nossa trajetória na nova administração, que é voltada à união e integração com a base, levando ao conhecimento da base todos os procedimentos que estão sendo elaborados pela chefia, pelo Conselho Superior de Polícia. Eu agradeço a todos a presença do Sindipol, onde veio esclarecer fatos de grande relevância para a nossa categoria, referente à PEC. Muitas dúvidas foram retiradas daqui a partir do momento dos esclarecimentos e a presença de todos. E a porta da Espetoria Geral está aberta a todos os investigadores, a todos os membros da Polícia Civil, para o atendimento do que se fizer necessário.